E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Fiquem ligadinhos aí no vídeo que vai ter muita coisa legal nessa aula. E nessa aula então galera, a gente vai ver um festival. Como que a gente vai fazer esse festival, pessoal? É como se fosse uma Olimpíada, um festival das atividades que a gente viu dentro desse conteúdo. Então pessoal, eu vou escolher três atividades que eu vou deixar no vídeo aqui pra frente pra que vocês possam reproduzir em casa de maneira sequencial, ou seja, uma depois da outra pra que a gente faça esse festival com essas atividades sobre o nosso conteúdo. Tranquilo, pessoal? Então fica ligado aqui na frente que eu vou mostrar os três vídeos, as três atividades que é pra gente poder estar fazendo, pra gente poder praticar um pouco. Tranquilo, pessoal? Eu vou explicando então, conforme as atividades forem acontecendo, como que a gente vai fazer elas e as importâncias que essas atividades trazem pra gente. Tranquilo, pessoal? Então fiquem ligados aí. Então pessoal, a gente vai fazer nesse nosso festival de jogos com taco, três esportes. A gente vai fazer então o golfe, o hockey e o gateball. A gente vai fazê-los em sequência pra que a gente possa praticar nesse festival. Então prepara aí o que a gente vai fazer, vamos montar então pra gente poder fazer. Eu vou deixar aqui rolando o vídeo dessas três atividades, uma depois a outra. E lembrar vocês que com esse festival a gente trabalha bastante com jogos de taco, né? E todas as propriedades e habilidades que a gente já tinha visto nas outras aulas, né? Então presta atenção e boa aula, pessoal! Tchau! 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 E aí, galera! Gostaram da aula? Conseguiram fazer as atividades? Alguma dificuldade? Não? Tranquilo então, galera! Ó, até a próxima aula! Tchau!